Vai fazer a prova da PRF? Está sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu chego na parte 17 da nossa série de vídeos de como aprender matemática para a PRF. Mas olha só, antes da gente começar, rapidinho, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. É um prazer ter você aqui para transformar a história da sua vida com a matemática. E agora, vamos lá. Galera, trabalhando no foco do CESP, o que a gente tem que estar ligado? A gente tem que estar ligado é que toda questão do CESP é certo e errado, correto? Toda não, né? A maioria das questões, a última prova da PRF é sim, certo e errado. Então a gente tem que estar ligado que ali é uma afirmação. Ele está afirmando para a gente que aquilo acontece. E a gente tem que resolver e ver se acontece ou não, tá legal? E nós sempre falamos aqui no método MPP que você vai resolver a questão e no final você vai perguntar para a questão se está certo ou errado. E uma vez que você pergunta, você tem duas opções de respostas, sim ou não. Se quando tu fizer essa pergunta, a resposta for sim, significa que o item está certo. Agora, se a resposta for não, significa que o item está errado. Isso tu pode fazer em qualquer disciplina, vai te deixar mais tranquilo para resolver. E ó, a maior dificuldade que você tem é interpretar o problema, não é? Para isso, nós criamos o que nós chamamos de método dos 50. Imagina, que troço é esse de método dos 50? Galera, o método dos 50 é um método muito poderoso e é um dos pilares do método MPP. O método dos 50 consiste em sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar para interpretar. E por que 50%? Porque uma vez que tu interpretou, tu tem 50% da questão na mão. Agora vamos lá. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela influencia o valor de todas as demais taxas de juros praticadas pelos sistemas bancários e comercial. Com base nessas informações e no gráfico acima, julgue o item a seguir. Vamos lá no julgar. Nos meses de maio, sublinha, junho e julho de 2007, a taxa Selic variou de acordo com uma progressão aritmética de razão negativa. Opa! O problema é de que, galera? Olha o método dos 50. Progressão aritmética. E aí eu vou ter que ver. Mas aí nesse momento você fala assim, meu Deus, Renato. Como é que eu vou saber onde está os meses de maio, junho e julho? Aí tu tem que ver aqui no texto. Ele fala que é de março de 2007 a março de 2009. Então o 1 aqui é março. Né? Março. Você tem que ver maio, junho e julho. Então, ó. Março, abril, ó. Maio. O que te interessa são esses valores aqui, ó. Maio, junho e julho. E maio, junho e julho, se você reparar... Aqui, ó. É isso aqui. Maio, junho e julho. Correto ou não? Por quê? Pega esse valor aqui, maio. Junho vai pegar esse. Julho vai pegar esse. Tudo bem? É isso aqui. Ok? Identifiquei. De 2007, né? Se fosse 2009 eu ia andando até fazendo a contagem aí dos meses. Agora se liga. Um grande lance que vocês têm que se ligar para o CESP é que o CESP muitas vezes vai no detalhe. Pessoal, entenda uma coisa. Toda PA... Entenda isso. Toda PA é uma função do primeiro grau. Toda, sem exceção. Toda PA é uma função do primeiro grau. Tá bom? Toda PA é uma função do primeiro grau. E toda PA, ela cresce ou decresce linearmente. Tá? Logo, vou botar aqui. Logo, cresce ou decresce linearmente. Tá bom? Linearmente. O que eu quero dizer com isso? Linearmente. O que eu quero dizer com isso? Que o gráfico, esse gráfico aqui, ele tá decrescendo. Repara. Esse gráfico aqui, ele tá decrescendo. E tá decrescendo nesse período linearmente. Crescendo linearmente. Por que ele está decrescendo, Renato? Olha pra cá. Por que ele está decrescendo? Porque ele está descendo, ó. Da esquerda pra direita. Sempre assim, ó. Daqui pra lá, ó. Desceu. E tá decrescendo linearmente, correto? Se ele está decrescendo linearmente, significa que é uma PA de razão negativa. Então, isso daqui, se está decrescendo linearmente, significa que se está decrescendo, é a razão negativa. Então, eu tenho aqui uma PA de razão negativa. Ah, sempre, Renato. Só toda vez. PA de razão negativa. Eu tenho aqui uma PA de razão negativa. E ele falou o quê? Que é uma progressão aritmética de razão negativa. É a sim. Então, o nosso item está certo. Morreu. Item certo. Show de bola, né? Só no detalhe, velho. Só no detalhe. Se tu não pega esse detalhe, tu não faz. Então, é isso. Só no detalhezinho. Certo. Maravilha. Show de bola. Zero trauma. Só aí, ó. Só pum. Só aqui, ó. Pum. Só no jugular. Vamos lá. Vamos pra próxima. Considerando que uma concessionária de veículos tenha sido verificada, é que a probabilidade, ó, problema de probabilidade, de um comprador adquirir um carro de cor metálica é 1,8 vezes maior que adquirir um carro de cor sólida. E sabendo que em determinado período, dois carros foram comprados nessa concessionária de forma independente do ITSQ, a probabilidade de que somente um dos dois carros comprado seja de cor metálica é superior a 50%. Aí você vira e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Me salva. Calma aí, cara. Se liga. Primeira coisa que ele falou. A probabilidade de ser metálica é 1,8 vezes maior que a sólida. Então, o que ele falou aqui pra gente? Que a probabilidade de ser metálica é igual a 1,8 da de ser mecânica. Ok? 1,8 vezes da probabilidade de ser mecânica. Você, meu Deus, Renato, como é que eu vou sair daí? Galera, aqui é a metálica, mecânica sólida. De novo aqui. Falou pra gente que a probabilidade de ser metálica é 1,8 vezes da de ser sólida. Então, PM é igual a 1,8 da probabilidade de ser sólida. Galera, você tem que saber. O carro ou é cor metálica ou é sólida. E sempre a probabilidade, a soma das probabilidades da 1. Então, a probabilidade de ser metálica mais a probabilidade de ser sólida, quando eu somar, isso vai dar 1. Ué, por quê? Ué, porque sempre a soma das probabilidades é 1. E aí, o que você vai fazer? Você vai substituir aqui, ó. Onde tem PM, né? Você vai botar 1,8 PS. Aí, você vai achar a probabilidade. Vamos lá? Antes de achar o que ele quer. Então, vai ficar 1,8 da probabilidade de ser sólida. mais a probabilidade de ser sólida. Isso tudo é igual a 1. 1,8 mais 1 dá 2,8. A probabilidade de ser sólida é igual a 1. Show? 2,8 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, a probabilidade de ser da cor sólida é 1 sobre 2,8. Olha que legal. Aí, galera, eu tenho um número depois da vírgula. Eu boto um zero lá em cima. Daí, eu fico com a probabilidade de ser sólida igual a 10 sobre 28. Beleza? Aí, eu tenho que simplificar. Eu vou dividir aqui, em cima e embaixo, por 2. Daí, eu fico com a probabilidade de ser sólida igual a 5 quatorze avos. Maravilha? Essa é a probabilidade de ser sólida. Então, eu já achei a probabilidade de ser sólida. Agora, eu tenho que achar a probabilidade de ser metálica. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para achar a probabilidade de ser metálica? Galera, muito simples. A probabilidade de ser metálica é só você fazer o total, que é 1, menos a de ser sólida. 5 quatorze avos. É só você ver o quanto falta para o total. Beleza? Aí, como é que eu faço isso? Multiplico, subtraio. Então, a probabilidade de ser metálica é 14 vezes 1, 14, menos 5, 9. 9 quatorze avos. Show? Então, é isso. 9 quatorze avos. Maravilha? Agora que eu sei as duas probabilidades, eu posso pegar e chegar na resposta. Por quê? Ele quer a probabilidade de somente um dos dois seja metálica. Então, pode ser o quê, galera? Ele quer a probabilidade de o primeiro ser metálico e o segundo ser sólido. Primeiro ser metálico e o segundo ser sólido. Ou o contrário. O primeiro ser sólido e o segundo ser metálico. É isso que ele quer. Show de bola? Então, vamos lá. Primeiro ser metálico, 9 quatorze, vezes o segundo ser sólido, galera. 5 quatorze. Acabou. Isso é tudo assim. 5 quatorze. Mais o primeiro ser sólido, galera. 5 quatorze, vezes o segundo ser metálico. 9 quatorze. Correto? Show de bola? São independentes, né? Agora, eu tenho que fazer o quê, galera? Repara. 9 quatorze, vezes 5 quatorze, mais 5 quatorze, vezes 9 quatorze, são iguais. É a mesma coisa de duas vezes. 9 quatorze, vezes 5 quatorze. Opa, calma aí. É igual, né? Igual a isso. Por quê? Por que duas vezes, Renato? Eu pego a mais a, vai dar o quê? Pego 1 mais 1, é 2 vezes 1. Beleza? Aí, agora, eu simplifico aqui. O 2 com 14. Isso daí vai dar 7. Correto? Isso daí vai dar 7. E aí, a minha brincadeira fica como? Quem sobrou aqui pra mim? Fica 9 sétimos, vezes 5, o quê, galera? 14. Correto? Eu tô na frente, vou deixar só a tela. 9 sétimos, vezes 5, 14. 9 sétimos, vezes 5, 14. Isso daí vai dar 45, sobre 14, vezes 7, né? Quanto é que dá 14, vezes 7? Dá 98. 45, sobre 98. Beleza, essa é a probabilidade. Eu não vou conseguir simplificar. Aí, ele fala que isso é superior a 50. Deixa eu puxar uma tela branca aqui. Ele fala que essa é a probabilidade. Família MPP já sabe como faz isso, ó. 45, sobre 98, ele diz que é superior a 50. Então, ele fala que é maior que 50%. Se liga nesse bizu que eu vou te dar. Vou até voltar aqui. Se liga nesse bizu que eu vou te dar, cara. Sempre, 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 sempre que você for comparar na SESP, não divida 45, por 98, porque demora muito mais. Você vai fazer isso aqui, ó. 45, sobre 98. Maior. Quem é 50, sobre 100? 50%, é 50, por 100. E aí, eu vou simplificar aqui, ó. Tuf, tuf, vai embora. Vou dividir por 5, olha que lindo. Vai ficar 45, sobre 98, maior que 1, sobre 2, beleza? E agora, ao invés de dividir, você vai multiplicar cruzado, olha que lindo. 45 vezes 2 é 90, 98 vezes 1 dá 98. E aí? 90 é maior que 98? Não. Então, o nosso item está errado. Não quer dizer que essa daí não é superior a 50%. Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez, velho. Faz isso e vai ser feliz. Tu vai arrebentar agora, velho. Tudo bem? Zero traumita aí? Muito bom, muito bom, muito bom. Bora seguir para a próxima. Vamos lá. Ó, recentemente, a empresa Fastbrick Robox mostrou ao mundo. Pessoal, bizuzaço. Tá com texto? Pula o texto, vai direto na questão. Por que pula o texto e vai direto na questão? Por quê, galera? Muitas das vezes, o texto não serve para nada. Então, vamos ver aqui, ó. Se um único robô constrói uma casa de 100 metros quadrados em dois dias, então, quatro robôs serão capazes de construir seis casas de 75 metros quadrados em menos de dois dias. Ó, regra de três, filho. Regra de três. Não precisa do texto. Tá tudo aqui. Então, vamos lá, ó. Um robô constrói uma casa de 100 metros quadrados em dois dias. Beleza? Então, quatro robôs vão construir seis casas de 75 metros quadrados em menos de dois dias. Ou seja, o X tá aqui, tá? Sempre essa maldade, X. E ele afirmou que é menos de dois dias. Então, o X tem que ser menor que dois para o item estar certo. Simples assim. Regra de três composta. E aí, nós vamos usar o método do Fica em Cima. Aqui, se você for aqui na pesquisa, aqui em cima, e jogar método do Fica em Cima, vai aparecer a nossa aula de regra de três. Tá legal? Para você ver, dar uma olhada no que é. Agora, vamos lá. Sempre você vai analisar a coluna do X com uma, a coluna do X com a outra, né? É a coluna do X com a outra. Sempre assim. Sempre vai analisar assim. Tá legal? Sempre analise assim. Então, vamos lá. Vamos analisar. Ó, para fazer 100 metros quadrados, eles precisavam de dois dias. Se tiver menos metros quadrados para fazer, eles vão precisar de mais ou menos dias. Menos dias. Então, você sempre coloca. O método do Fica em Cima consiste nisso. Você vai analisar e vai colocar no sinal ali. No sinalzinho ali, você vai colocar o que acontece na coluna do X. São menos dias. Tá legal? Zero trauma. Beleza. Agora, vamos para o outro. Vem para o outro. Ó. Uma casa, eles fazem em dois dias. Se eles tiverem que fazer mais casas, eles vão levar mais dias. Então, eu boto aqui mais dias. Você sempre bota o que acontece na coluna do X. Tá bom? Mais dias. Zero trauma. Aí, agora, galera. Vem comigo. Um robô faz a casa em dois dias. Se eu tiver quatro robôs, eles vão fazer em menos dias. Então, aqui eu vou botar menos dias. Beleza? Menos dias. Show. É a única parte que não segue o método direto. Então, agora, vamos lá. Você sempre vai fazer assim, ó. Na hora de resolver, X igual traço. X igual traço. Na hora de resolver, você sempre vai fazer. X igual traço. E aí, você... Por que a método fica em cima? Porque você só se preocupa com quem fica em cima. Lembra disso. O número... Tá matando um porquinho aqui em casa. O número da coluna do X sempre fica em cima. Quem é o número da coluna do X? O número da coluna do X é o 2. Então, o 2 fica em cima. Beleza? O número da coluna do X sempre fica em cima. Então, o 2 fica em cima. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Mas, se o sinal for menos, o menor fica em cima. O sinal aqui é menos. Então, o menor vai ficar em cima. Então, ó... 75 em cima. 100 embaixo. Aqui, ó... O sinal é mais. Maior em cima. 6 em cima. 1 embaixo. O sinal aqui é menos. 1 em cima. 4 embaixo. Beleza? Sempre assim. O sinal é mais. Maior em cima. E vai-se embora. Então, aqui vai ficar X igual... Vamos simplificar essa bagaça. Vamos lá. Ó... Simplificando. 2 com 4. Aqui fica 1. Aqui fica 2. Beleza? E agora, eu vou simplificar o 75 com 100. Vou dividir por 25. Em cima vai ficar 3. Embaixo vai ficar 4. Beleza? Então, vai ficar, ó... 3 em cima. Vezes 6. E embaixo vai ficar 4. Vezes 2. Tudo bem? Agora, eu vou simplificar. 6 com 2. Isso daí dá 3. Então, a minha brincadeira fica... 3 vezes 3 é 9. Sobre 4. E 9 dividido por 4. Isso daí dá 2,25. Morreu. E aí? O X foi menor que 2, pessoal? Não. Então, o item está errado. Acabou. O item está errado. O X não foi menor que 2. O item está errado. Morreu. Zero trauma simples assim. Erradíssimo. Não é porque está errado. Porque tinha que ser... Menor do que 2 para estar certo. E não foi menor que 2. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Então, bora lá. Para a próxima. Ó. Para embalar determinado produto... Renato, você acabou de falar para pular o texto. Pula o texto. Então, vamos lá. Vem comigo. Se duas caixas pequenas e 4 caixas grandes estiverem completamente cheias do produto. Então, a quantidade de itens embalados será inferior a 190. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. Ó. Vai ter aqui no texto. Para embalar determinado produto, a sessão de entrega de uma loja de departamento expõe de três tipos de caixas. Caixas pequenas. Caixas em que cabem 20 itens desse produto. Opa. Já achei quantos itens tem, né? Caixas médias. Que cabem 40% a mais. Opa. Que é a caixa pequena. E caixa grande. Que comportam 25% a mais de itens que a caixa média. Ai, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que saber é encontrar quanto cabe em cada caixa. Você tem a caixa pequena, né? Você tem aqui a caixa pequena, a caixa média e a caixa grande. Você tem isso aí. Caixa pequena, média e grande. Pequena. Média. E a grande. Beleza? Na pequena, você sabe que cabem 20. Na média, cabe 40% a mais que a pequena. Então, vai ser 20 mais 40% de 20. 20 mais 40% de 20. Quanto é que dá 40% de 20, galera? Vem cá. Achar 40% de um valor é muito simples. O que você faz? Achar 40% de 20. Aqui está o 20. Para achar 40%, o que você faz? Você volta uma casa. Fica 2. E multiplica por 4. Isso daí dá 8. Então, aqui passa a ser 28. Maravilha? A média passa a ser 28. Zero trauma. Ai, a grande é 25% a mais que a média. Então, a grande vai ser 28. Deixa eu ver aqui a caneta aí. A grande vai ser 28 mais 25% de 28. Família, se liga. Para você encontrar 25% de qualquer valor, é só dividir por 4. Você pega 28 e divide por 4. Renato, é sempre, só toda vez. Toda vez que você estiver afim de achar 25% de qualquer valor, divide por 4. Então, aqui dá 7. 28 mais 7, galera, isso daí vai dar 35. Então, aqui vai dar 35. Beleza. Agora que eu sei quanto tem cada caixa, na pequena, na média e na grande, eu posso pegar e resolver a questão. Ué, por que eu posso pegar e resolver? Porque a questão está dizendo. Se eu tiver 2 pequenas, 2 pequenas mais 4 grandes. É isso que ele está dizendo. 2 pequenas mais 4 grandes. Não? Aí ele está dizendo que vai ser inferior a 190. Os índices embalados. Então, vamos lá. Na pequena, cada pequena eu tenho 20. Então, aqui vai ser 2 vezes 20. Mas, na grande, eu tenho 35. 4 vezes 35. 2 vezes 20 dá quanto, galera? 40. 4 vezes 35 dá 140. 40 mais 140, isso daí dá 180. Pronto. Está aí. Ele falou que era inferior a 190. E aí? É inferior a 190? Sim. Então, o meu item está certo. Acabou. É inferior a 180, 190. Então, o meu item está certíssimo. Zero trauma, né? Tudo lindo aí. Show de bola. Beleza. Pessoal, se tu seguir tudo o que eu estou te ensinando, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Debra. Olha que legal. Venho compartilhar com vocês minha alegria de ter passado na PM Alagoas. Prava SESP. Prava legal. Graças a essas pessoas maravilhosas que são vocês. Obrigado, tio Renato e Marcão. Então, é isso. Esse é o nosso combustível e é isso que a gente quer promover. com você. Matemática não vai ser o teu problema na PRF. Agora, você tem que conhecer os estágios. Tem alguns estágios pra vocês chegarem na aprovação. Primeiro é aqui. O início de tudo. Decidi que vou fazer o concurso. Primeira coisa que tu faz, vai pro YouTube. Pegar um monte de vídeo. Decidi o início. Aí, primeira coisa que tu faz, com certeza tu vem pro YouTube. E aí, fica sofrendo com a matemática, até que você chegue aqui no canal do MPP. As coisas começam a melhorar. As coisas começam a melhorar. Depois do canal, você vai pra onde? Pô, eu quero PRF. Vou focar nas aulas da PRF, que são todas segundas 9 e 15, a princípio. Aí, tu tá só subindo. Lembrando que o teu objetivo é chegar aqui, na aprovação. O teu objetivo é chegar aqui, na aprovação. O teu objetivo é chegar aqui. Na aprovação. E aqui tá o curso do MPP. Que é o que vai fazer você chegar lá. Tá bom? Onde você se encontra nesse exato momento? Nesse exato momento, você se encontra aqui. Então, você tem que subir mais dois degraus pra chegar à aprovação. Por quê? Porque eu tô te falando isso, cara. Por que que acontece? Quando você pega um passo a passo, um método, comprovado por milhares de alunos que transformaram a sua vida, você chega muito mais rápido na tua aprovação. O lance é que você vai errar menos. Você já vai ter o passo a passo. Vai ter tudo detalhado. Então, dê o próximo passo. Depois, você chegará aqui. Eu tenho certeza. Não adianta, cara. Você que tá estudando PRF e tal, sabe que matemática é diferencial na prova. Então, cara, não perde tempo. Tá? Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Tem uma aula demonstrativa. Clica. Vem assistir essa aula demonstrativa. Vê os casos de sucesso. E vamos rumo à PRF. Show de bola? Beleza? Então, bora lá. Anota também que toda quarta 8 e 2 tem a live no Instagram. Toda quarta 8 e 2 tem live no Instagram ao vivo. E é sem gravação, sem replay. Então, não perde. Instagram do Matemática pra passar. Maravilha? E agora, a nossa mensagem. O que você dá é o que você recebe. Cara, essa daqui é muito certa. O que você dá é o que você recebe. Se você dá o bem, recebe o bem. Se você dá o mal, recebe o mal. Então, assim, procure sempre espalhar o bem. Levar pras pessoas coisas boas. Que você vai receber coisas boas. A mesma coisa na tua preparação. Ajude o outro. Faça a sua parte. Que o que você dá é o que você recebe. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos aí. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma parte dessa aula. Dessa série. Nossa caminhada aí tá junto. E bora aprender. Um abraço. Até a próxima. Tchau.